Daniel chegou, botou na frente e fica com possibilidade até de fazer o gol com o Messi, sai do gol, Rafael, Messi driblou! Gol! Messi do Barcelona! Mais o segundo gol dele na final do Mundial, com o Daniel Alves aparecendo como centroavante. E se me permitem a repetição, é isso aí, é o jeito de jogar, é a maneira de trabalhar, é a ideia de como disputar uma partida de futebol, de como conceber um time de futebol. Então, você não tem o camisa 9 que a gente tanto fala, a gente tem o lateral direito, que é nosso, da seleção brasileira, aparecendo lá no campo de ataque hoje, o segundo campo inteirinho, para fazer tabela com o Messi. E aí o Messi fica na cara do goleiro, aí é difícil parar o melhor jogador do mundo há uns 3 anos. Só para ficar nos anos que ele ganhou e provavelmente ganhará hoje o terceiro. Olha o jeito que corta do goleiro e vai fazer o gol. Não tem como parar. É um jeito novo.